ó o bochicheio meu deus eu sou o maior roubador de todo o tempo nossa senhora foi hebraio eu te odeio eu te odeio ai meu deus curta aí cruzinho falando e se todos bem vindos a mais um vídeo desgraçado do pobre também dubla hoje vamos estar aqui com 5 participantes que hoje não vai zerar esse modo desgraçado do fnaf dum pelo menos uma noite pelo menos uma noite a gente vai passar nossa eu desmuto a primeira coisa que eu escuto é o zé falando árabe os participantes do vídeo de hoje estão muito completos temos o gamer giz 1212 fala gamer giz boa tarde vocês aí agora o luiz aqui também tem aqui o lá morreu não conseguiu entrar no jogo passado só tem um aqui agora é o irmão dele sou eu pela graça senhor de Jesus Cristo digo ao povo que fico tem o ah não vou ler isso tudo não carlos tem o carlos carlinhos boa tarde gente bom dia boa noite pra quem tá de vezinho e é isso aí e é isso aí tamo com cadê o pinguim pinguço tava pedindo espoleto por 20 minutos antes de começar o vídeo tava com o começo desgraça exatamente cala cala boca cala boca Thor cala boca Thor cala boca Thor para aí filha da ó peraí peraí goku 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 negro goku vem cá goku black goku negro goku negro você não pode entrar em desespero se você entrar em desespero aí sim os bichos vão vir correndo eu tenho ansiedade eu tenho ansiedade eu tenho ansiedade eu tenho ansiedade vem cá 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 eu vou explicar na prática ele vai ensinar vocês cala a boca e escuta ensina na prática nós chamamos o maior jogador profissional do FNAF peraí peraí por exemplo se o bicho começar a vir andar assim ó você não é você só não correr tá ligado você só não corre eu ando normal você anda normal não precisa ah não então ele vai andando atrás de nós e a gente vai andando também para ir simbora certo se a gente corre ele acelera o movimento sim ele acelera o movimento ah mas aí ninguém explica isso né eles viram o deflash da vida tá ligado oi 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 pra explicar antes que alguém esqueça tem que lembrar aqui ó a caixinha da Puppet essa aqui é a Puppet quando que eu sei que eu tenho que tocar um mano aqui na caixa você tá vendo que no canto inferior direito tem a bolinha tem a bolinha tem uma tá vendo uma bolinha no canto inferior direito tem aqui pra interagir como é que eu sei a hora que eu tenho que usar então não calma deixa eu explicar tá vendo que no canto inferior direito tem uma bolinha branca canto inferior direito é isso então aos poucos essa bolinha ela vai sumindo ela vai sumindo quando ela sumir você tem que voltar aqui e encher a bolinha de novo igual uma fatia de pizza vai começar a sumir entendi vamos embora devagarinho aqui que aqui já vai começar o perigo o meu friend friend diz party time o read não sei o que vem cá vem cá um vai sair já eu não vou lá não esse cogum é corajoso esse cogum é corajoso meu filho caralho o bone faz o seguinte pega e tá ele acordou ele acordou ele acordou ele acordou não precisa correr o todo mundo fica parado quer dizer não precisa ficar parado mas ele só não correr que bicho feio vai devagarinho vai devagar eu corri aqui pra vocês verem aqui pra vocês verem ó ele tá vindo ai ele vai andando que da hora vambora corre pra ele corre pra ele corre pra ele não corre não tá trazendo pra nós que bicho desgraçado não eu tô correndo aqui ó vem cá ah alguém correu alguém correu alguém correu alguém correu alguém correu não fui eu ai ele veio correndo pra mim aqui agora ai meu deus como é que é que para tem que parar a caixa tá atrás de mim alguém correu do outro lado ele veio pra mim correndo parou 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 ó gente não aperta não aperta nem um pouquinho tá aqui é meio que balançado eu quero entrar no duto bota pra trás eu vou dar corda aqui eu tô aqui na salinha eu vou dar corda aqui isso ó é isso mesmo mas é com serol ou sem serol sem serol não sei pois é carlinho José da Silva vem encaixadinho nossa até mesmo a bolinha ela tá sumindo de novo tem que lembrar de dar a corda na ai cadê o bone eu acho que o bone tá no banheiro a primeira partida nossa já superou as outras partidas do último vídeo isso é verdade é só não correr gente é só não correr e se o bicho começar a correr você corre tenta manter a distância você para agora você fala pro cartão correr o que acontece segurar na mão de Deus segurar na mão de Deus ó a Chica vindo ali ó tá vindo ó onde? eu ouvi ela falando ela não saiu ainda não o que ela falou? o que ela falou? a tumalaca lá no fundão assim você escuta baixinho você ouviu o Fred falando ah ela saiu também tá o bone e a Chica lá no palco tá esquece tô se mexendo esquece ó o Bob também dubla você viu que a Chica disse volta eu tenho medo você viu que a Chica disse? eu tô voltando eu tô voltando ela disse ela disse se inscreva no canal ó Brian eu acho que pular também ativo o bagulho não a Chica falou outra coisa não o que ela falou? se inscreva no canal eu sou gamer esse canal é bom demais pode deixar o Bonnie tá camperando aqui a tubulação o Brony? é o Bonnie o Brown? isso tem uma tem uma galinha aqui ó é sua mãe olha a menina ali a minha eu sei que não é o Bonnie tá no corredor aqui aqui do lado da esquerda eu vou dar a corte aqui o Bonnie tá aí a Chica tá vivo sai sai da escala corta desculpa ele tá onde? cadê o Bonnie? o Bonnie tá no lado direito da salinha da última sala na direita eu tô aqui com o Goku Black ele tá indo pro meio corredor eu tô com o Cartoon já não ajuda muito eu não tô gostando não gosto do jogo não gosto mais cadê meus amigos? cadê? olha ela ali ó tá ali ó calma aí eu tô vendo ela vai acabar o cuidado o Toycore tá o que você tá usando a lanterna se você não tá no escuro? os dois deviam os dois deviam os dois deviam é melhor não falar esses nomes nos vídeos de Toycore se não o Toycore tá no meu dos 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 Eu juro perto do Zé. Ela tá no outro duto aqui do lado, velho. Ela tá nesse duto aqui, ó. Vamo lá, cadeirante. Me ajuda, cadeirante. Eu tô com medo. Só não pode ter escada. Só não pode ter escada que eu vou acelerar. Você tá vendo aí, Zé? Calma, ele não veio. Ah, chega daqui, chega daqui, chega daqui. Achei ela. Eu vou com o Zé. Volta, Braia. Volta, Braia. Eu tô voltando. Confio no Zé. Vou cagar nas calças. Eu acho que o Fred acabou de sair. Eu tenho uma leve sedução na minha dedução. O Fred no último vídeo, ele foi gente boa. Oi, tica véia. Que susto. Achei que alguém correu. Oi, Fred Ancio. Oi, Boni, véio. Oi, Foxy Foxy. Ó. Vamo olhar as costas do outro. Ó, a tica tá ali. As costas são bonitas. Olha ela ali, bonita. Cadê o Fred? Ele tá lá perto da casa de música. Cadê vocês? Cadê vocês? Como é que ficou a cadeira agachada? E as bolas? Como é que ficou a cadeira agachada? Ó, Boni, tá ali. Ó, Boni, tá ali. Parece que a cadeira de rodas está entrando no chão. Tá ligado? Gente, não tô gostando não. Olha a música. Tem um camperano aqui. Tem um camperano aqui, ó. Tica. Cadê meus amigos? Eu quero achar o Fred. Eu acho que o Fred tá atrás do palco, eu acho. Não, ele não. Luiz, o Boni tá aqui do lado. Ele tá no duto da Mango. Ele tá o quê? Ele tá no duto da Mango, da Kids Cove. Minha bexiga tá cheia, eu quero me girar. Bada aí, Cartoon. Bada aí, Cartoon. Tô de boca aberta. Tô de boca aberta. Gente. Volta, volta. Cuidado aí, Luiz lá. Vem pra cá, vem pra cá. O Fred tá ligado aonde a gente fica? Tá na tubulação do lado direito. Ele tá lá. Sim. Então vamos por aqui. Vamos por aqui. Eu tô com o Black. Que perigo tem? Eu tô com o Gru Gordírio. Que medo dele. Tá no banheiro. Vambora. É que é bom que vocês estão sendo agachados, gente. Eu ando agachado que eu me sinto mais seguro. Por que vocês estão agachados? E como que o cadeirante tá agachado? Eu queria me ver no espelho. O cara vai empurrando a cadeira de rodas. Como assim o cadeirante cagando em cima da pivada? Calma, calma. Cadeirante também caga o preconceito ouro. Nós tem que apertar a caixa lá, não é? Ó, gente, eu sou o Boni. Gente, o Boni e o Fred tá tudo na sala. O Boni e o Fred tá tudo lá na sala, no corredor. Eles estão na sala. Agora a Hayter é os animatronics e eles são os guardas. Vamos lá. Vai, manda demote. Vai. Agora tinha que eu não solicitar. Manda demote. Não, não foi. Como? Como? Eu tô vendo uma pedra aí. Eu tô vendo. É robótica. Isso não foi isso. É só barulho do jogo. É efeito do jogo só. Machique atrás do Goku Black. Caolo. Você nunca viu o cara girar a câmera tão rápido. Zerou. Aqui é a porta. A porta da saída. Acabou já, ganhamos. Vai mandar emote. Deixa eu ver onde que tudo está. Vai mandar emote. Ganhamos. 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 Cada um de um lado. Cada um de um lado. Beija da minha boca, Freddy. Beija da minha boca. Beija da minha boca. Vai. Vai. O que acontece? O Foxy. Você dá uma clicada com a lanterna. Ele fica estunado por um tempinho. Aí você foge dele. Quando ele estiver no modo berserker. E o Neymar. E o Neymar. Aí você não pode manter muita lanterna ligada. Tipo, acender e apagando ao mesmo tempo. Ah, não. Então eu economizei minha lanterna na outra. Essa aqui eu tenho que economizar, né? De verdade. Me deixaram sozinho. Bem feito. Vocês me deixaram com medo. Quase que eu corri. Eu vou correr, hein? Hello, Foxy. Rapaziada. Tá faltando dois bichos aqui pra mim. Ó, buchichei. 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 Se colocar um chapéuzinho, uma gravatinha no Groove. Fingouzinho Toy Fred. Que buchuquei. Que buchuquei. Isso é história, maluco. Que isso. Full of história isso daqui. Full of história. Me magoou eu. Que buchuquei, otário. Isso daqui é história. Full of história, ó. Ô, Catu. Tá todo mundo falando lá no YouTube que você é o Boca 19. Eu não gosto mais disso. Mas assim, o Foxy, ele vem antes ou depois? Ele vem tudo no início? É, não. Ele vem às quatro da manhã. Tá. Ah, então tá suado. É só chamar o Google Black. O Foxy, independentemente se a gente estiver correndo ou não, ele vai correr. A gente tem que mirar a lanterna nele antes dele alcançar. O quê? Por exemplo, ele ativa um hack e vai saber onde está todo mundo. Ele vai começar a correr e vai começar a tocar uma música frenética. Ele pode ir em qualquer um, cara. É, é aleatório. Ele vai vir. Por que vocês estão aí, gente? Aí o que acontece? Você tem que mirar a lanterna dele. O Betinho tá cheirando o cangote do Zé. O Betinho tá cheirando. Foi quem que você foi? Foi o Bonnie? Foi o Bonnie? Não, ainda não. Ainda não. Ele sai acho que 1 e 10 aqui agora. Você tá à frente! Eu tô à frente! Obrigado. Por que nós só passamos pulando, né, velho? Que bagulho mal feito. Pedreiro vagabundo. Faz o negócio de tudo de qualquer jeito, ó. Você passa sem ter que pular? Meu personagem é gordo, eu tenho que pular. Eu passo pulando por causa da Mengo. Vai de lado! Vai de lado! Vê se você não consegue de lado. Eu consigo! Eu consigo! De lado dá! De lado! Vai de lado! De ladinho! De ladinho! De ladinho! Saiu! Vambora! Vambora! Calma! 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 Eu sou o cara mais calmo do globo terrestre. Sou o cara mais calmo do mundo! A caixa da Puppet não tá nem esgotando, tá ligado? É, não, deixa, deixa. Sai daí, bro! Nossa, uma pescadinha de lanterna gasta 20%. É, eu nem tô, nem tô gastando... Eu ainda tô fazendo qualquer jeito. Usa macro! Ah, tá tranquilo, gente. Eu vou lá dar uma olhada pra ver se tá tudo bem. Tá tranquilo, né? Cala a boca, Thor! Cês tão ouvindo meme latino? Não. Olha ele ali, olha. Olha que bonitinho ele. Ixi! Ixi! O Brian foi pra cima! O Brian foi pra cima! O Brian foi pra cima! Caralho no cu! Calma no cu! Calma no cu! Pobre também dubla! Pobre também dubla! Pobre também dubla! Quem disse que cadeirantes não pode ser dançarino? The Billy Dee is not my lover! Olha só! Tine-se girl, hein? Ele tá fazendo uma andadinha na lua! É, pra mim ele parece bem descansado. Pra mim ele parece que ele tá desinteressado em jogar conosco. Ah, filha da porra! Me empurrando aí, desgraçado. Saiu a tica. Mas ele tá baiano, hein? Cartão, vem aqui, vem aqui, Cartão. Ah, seus baianos! Ele tá desgraçado! Ela tá correndo! Porra essa... Ah, véi. Eu não corri. Quem foi que correu? Não sei. Sem querer, cortei o shift. Ah, corre aí, Brian! Você é uma desgraçada! Brian, eu sou uma desgraçada! Sou uma desgraçada! Ah, obrigado, Brian! Goku Black! Já tá resolvido, já tá resolvido. Volta, volta, Cartão, volta. Goku Black, que maldito! Cartão, vem. Ó, o boné tá ali, a tica tá... Para de esfregar a desgraça! Fala, Neymar. Fala, Neymar. Vem aqui, vem aqui, por favor. Fala, Neymar! Você sabia que o nosso ânus consegue se esticar até 60 centímetros? E que um guaxinim tem aproximadamente 30? Quem foi um viado de gol, mano? Mano, morri. Ah, para, velho. Alguém correu, mano. Ah, vai cagando a bosta, cara. Quem aqui tá fazendo graça? Brian, eu quero que você tome no seu... Gente, para de correr, gente. Para de correr, para de correr. Eu não tô correndo. Ela tá atrás de mim. 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 Eu não tenho graça. Não tenho graça. Não tenho graça. Não tenho graça. Ah, eu não tenho graça. Eu tenho graça. Eu não tenho graça. É, Brian!? Eu te odeio! Eu te odeio! Eu tô falando de enterimento. Eu não tenho graça. Eu tô tomando teu cumpo. Eu tava contando uma história engraçada. Nem mais é melhor que mexe. Fora de comer. Eu tô mentindo. Vocês não vão parar de correr. Tira o barulho, Cartoon. Para de correr, Cartoon. Eu não estou correndo, estou andando. Você tem que dar olé nos bichos. Não, não. O Corey vai sair. Só anda agora, só anda. Deu olé, já anda. Que a menina vai vindo. Prende eles no banheiro, Cartoon. God have a play. Nossa, Toy Corey, socorro. Agora já era, o Toy Corey vai matar você. É. O Bonnie está enrabanda. Onde era? Gente, eu não estou gostando não, gente. God have a play. Corre do Corey. Ai, meu Deus. Aaaaaah. 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 Vai tomar no seu c**** praia. Eu te adeio. Eu soltei um gritão aqui de raiva. Você saiu. Acho que não. Não. Deu pra ouvir você mandando o Brian tomando o cu. Tá demorando só um pouquinho pra carregar aqui. Carrego. Deixa o Goku Black aqui. Deixa o Goku Black aqui. Não precisa dele, não. Deixa aqui. Tem qual noite? Tá na segunda ainda? Ou não? Olha que você tá correndo, Zé. É porque aí os bichos não nasceram ainda. Tô cala a louca. Olha de correr, Goku Black. Mas existe um lugar onde encontro paz além do que a realidade leva. Aaaaaah. Pode cantar. Continua cantando. Continua cantando. Esqueci já a letra mesmo. Pode cantar. Continua cantando. Eu não vou f*** com ninguém agora. Prometo. Que isso? Que que tá acontecendo aqui? Que isso? 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 Eu posso subir isso a acontecer? Aham. Pode? Vai me leva. Me leva. Ah não! Ficou muito parecido um negócio errado. Que negócio é errado? Que negócio? O amor de dois homens é errado? Vamos ver sem correr o que tá acontecendo, tá bom? Vamo lá. Tá bom? Sem correr! Cê pode andar até. Eu tô... Não. Eu tô agachado pra garantir... Por isso que eu me acuso que eu corri. Eu gosto de andar devagarinho assim, agachado. Gente, não tem cofrinho. Ó, mas tá fazendo um tremzinho aqui no bagulho. Percilo, a gente tá descalço aí, tá parecendo seu cofrinho. Não gostei. Vambora, não pode morrer. Eu tô agachado. Volta, volta, volta. Eu tô agachado. Eu tô agachado. Alguém correu. Para, para, para de correr, para de correr, para de correr, para de correr. Tô agachado, tô agachado. Pronto, ele já se despistou. Eu tô... Ó, Zé, você tá de volta. Vai, 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 vai pra lá, porra. Não, na hora que começou a correr, eu estremecei as bases. Eu... Não, eu comecei a correr porque ele começou a correr atrás de mim. Não, não tinha o que fazer. Não tinha o que correr. Eu tô agachado, rapaziada. Sai daí, Cartoon. Vai morrer, cara. Aqui é perigoso. Por que você tá indo ali? Não tô entendendo. É, eu não pensei. Eu pensei cabeça de baixo. Volta, volta de novo. Volta. Volta. Nossa, eu tô acambado. Não. Ué, tem pra voltar aqui? Tem uma chave aqui. Vamos por essa saída aqui, que ele não tá vendo a gente. E vamos aqui, ó. Eu tô com o Zé... Ai, Zé, volta, volta. Zé, para de me arrastar. Ai, cadê os cria? Tá escuro. Eu tô cagando. Tá cagando. Gente, tem que tomar cuidado com aquela mango verde com sal. Ela vai atrás de nós também, né? Você falou, a mango? A mango! A mango! A mango! O Bonnie tá de frente com o banheiro no corredor. Ele tá de frente com o banheiro no corredor. O Bonnie tá todo fofinho. Muito fofinho. Tá ali, gente. Tá ali. Cadê o Carlinhos? Ele entrou numa salinha. Cadê o Carlinhos? O Zé... Eu tô desse lado aqui. Ele tá vindo para onde eu tô. Vai embora. Vai, vai, vai. Ele tá lá na esquerda. Eu tô de olho aqui nele. Ele tá exatamente onde o Bonnie tá. Tô na sala. A Tica, ela tá do lado direito. Em algum momento ela sai da ventilação, hein? Alguém correu. 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 O bicho tá vindo atrás de mim agora. Agacha. Agacha. A Tica vai vim pra... A Tica tá 500 vezes. Agacha! Cheira a chuva! Caralho. Segurado, amor de Deus. Vambora, vambora, filho. Vambora, filho. Vambora. Calma aí, gente. Para, para. Bate com... A Tica tava do lado também, Luiz. Luiz, não tinha que fazer. Ela tava do lado. Eu tava de olho. Eu morri. Os dois estão me roubando. Os dois estão dentro de mim. Os dois estão dentro de mim. Socorro. Luiz. Em minha ilégia de uma defesa, não tinha o que fazer. Meu Deus, eu sou o maior roubador de todos os tempos. Eu sou o maior roubado. Eu morri. É barato! Vai quietinho no meu canto, porra. Goku Black vai pro caralho, Goku Black. Ah, mas eu aposto de que for você, velho. Por que tu tá correndo atrás de mim? Por que tu tá correndo atrás de mim? Agora corre até a 6, vai. Goku Black. Vou tentar, vou tentar. Vou tentar. Ah, vai, vou me cercar. Não, não, me encercou nada. Eles não botaram a função de quando matar, os bichos parar. É, o cara não conseguiu aqui esse bagulho. Mas alguma coisa é certa. Quem correu? Então, o que eu quero saber? Vocês viram? Vocês viram que eu tava agachado. Quem foi desgraçado? Sem alma? Eu tava agachado. Quem correu? Eu vi o grooming talando, correndo na minha direção. Ah, filho de uma égua! A Chica tava atrás de mim, tá querendo o quê? Eu avisei que a Chica tava atrás, Luiz. Eu não tinha o que fazer! Você tá me tentando? Tava encurralado, tava com o bone atrás de cedo, um canto. E a Chica atrás de mim, no outro. Eu só tinha um cano pra correr. E aí, morreu os dois. Não, ele percebeu. Ele parou, parou, parou. Braia, parou de correr. Ah, não... Ah, não entendi. É que eu acho que o jogo, o Zé, deve estar numa besta. Tu tá ligado também? Eu fico. Eu fico. Eu fico muito fedor. Eu sou muito fico. Você tá vendo aquele vídeo da menina... Qual delas? A da menina cachada ruiva? Ah, a do dia ensolarado. Acabou de sair. Ó, essa noite, vamos levar a sério. Eu quero ganhar ela pra começar o próximo vídeo na noite três, já. Entendeu? Perfeito, perfeito. Beija minha boca. Beija minha boca. Beija minha boca. Olha o Zé vindo com cuidado. Beija minha boca. Beija minha boca... Beja minha falsa. Beija a minha Lewis. Beija minha Malfio ! Justo 3 exijo 39. Sua minha do 25, você só tem 13 anos. Boca de 9!!! Beija a minha Malfio ! Beija a minha Malfio... Não. Vou diminuir o Rico, a Malfio não tem sua idade. Boca de 09. Você tá fazendo uma safadeza que a sua idade não permite. Malfio e fizeram o 9. Temulão 444 ali e permite. Gente, eu tô achando... Sabe o que gente? Uiro do Indigenous? Sabe o que eu tô achando, o safário. Não, sem correr, funciona, tem que ficar agachado. Não, é... Será? Não sei fazer o teste aí. Eu acho que não. O bom é que se todo mundo ficar agachado, não é mais saber quem foi o filho da Ego que correu. Então tá bom. Oh! Olha quem caiu, meu Deus! Aí assim, se o bicho estiver muito perto, vocês levantam. Mas quando nós estivermos aqui de boa, bem tranquilo. Olha esse bundinha do Goku, que bonito. Eu adoro que ficou frio também. Volta, volta, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Vocês me deixaram aqui no banheiro. Vai, mano. Você é o Goku, moço. Você é o Goku. Ai, é Deus. O Goku se vira, mano. Ele tá me coxando do banheiro. Oxe, vocês viram o bagulho mexendo o olho? Eu vi, eu vi. Ele já mexe. Não, corre aqui não, né, o filho de um demônio. O cara tava me coxando lá. Ô, Boa, tá cagando, tá soltando o prego. Ó, vamos lá girar a caixa já ou vocês vão esperar um pouquinho mais? Vai um só, vai um só, não desiste todo mundo. Descovou, descovou. Ah, tá, então vai, vai você carinha. Vamos logo, vamos logo, vamos logo. Volta, volta, volta. Volta Cartoon, volta Braia. Braia, volta! Volta Braia, volta Betilo! Volta Betilo! Deixa o Zé ir lá, o Zé sabe. Balinho. Você é um safado, hein, o Full of História. Full of História. Full of História. Full of História. Bolinho. Full of História. Aqui, ó. Tica, você não me viu, você tá dormindo agora. Vai embora. Vai embora. Vai embora agora. Sabe o que é esse balinho bonito, hein? É o cabelo dele. Aqui, ó. Rosinha. Balinho. É o balinho rosé. É o cupcake. Cupcake é igualzinho a cabeça da minha vida. Ah, eu vou enfiar meu... Ah, esse balinho. Balinho. A cena mais horrível que eu vi na minha vida. A cena mais horrível que eu vi na minha vida. Ah, que balinho gostoso. A cena mais horrível que eu vi na minha vida. Vocês querem cobertura de chocolate? Vai, eu quero... Carlinhos. Tá aqui. Calma. Tá aqui, gente. Eu deixei um presente pra você aqui, ó. Essa velha aqui tá com uma pontinha tão bonitinha. Deixei... Fiz um bolinho gostoso. Volta, volta, volta. Volta. Eu fui pra frente. Ó a Chica ali, ó. Dona Chica. Tô querendo olhar pra ver se eu não vou sair correndo. Fica quieto, ó. No berro que o gato... Acueta o cu, velho. Na moral. Aqueta um pouco aí. O palavre errado que deu. Desculpa, desculpa. Tá muito palavrão. Que a gente quer ficar rico. Dona Chica... Mas nem salário eu recebo. Não tô entendendo. Pô, dei corda aqui. Vamo, cartão. Vamo, 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 vamo. Ai, Fred, filha da puta. Por que ele tá tocando música? Pra mim? A música? A música. Ai, de animatronic com sucesso aqui. O Fred saiu, o Fred saiu, viu? Ai, o Golden Boy. Quem é que é lá? A Chica? É. É, e o Bonnet tá lá dentro também. Tem que ter cuidado pra não ficar cercado. Não, é por enquanto é de boa. Ficar esperto com o Foxy. Acho que ele já sai por aí. Eu acho que já saiu o Foxy. Mas é que o olho dele é amarelo também. Confundi com o da Chica. Vai fazer tec, 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 tec. É, é. Vai começar a tocar uma música muito tensa e ele vai correr. Ah, não. Então tá bom. Ah, então tá tudo bom. Gente, testa uma coisa aí, gente. É só ligar a lanterna, pai. Testa uma coisa aí, gente. A lanterna, quando você tá agachada, ela mira certinho? Não, ela fica pra baixo. Ela fica pra baixo. Não, mas se você mirar a cabeça pra cima, ela fica. É melhor não ficar agachada, melhor não. Já fica em pé, todo mundo. Só no corte. Quem correr aqui, eu vou banir. Não, eu vou ficar agachado mesmo. Não, é melhor. Vai conhecer sempre. Vai conhecer sempre. Vai conhecer sempre. O Bonnie e o Fred tá vindo aqui. Porque algum de vocês tá esbarrando quando levanta. Pra poder levantar. Esbarra no chifre. Vai, vai. Meu desgraça, furra farofa. Tu é idiota. Amigo saiu. Amigo saiu. Cuidado com ela. Ela tá vindo em mim. Cuidado com ela. Ela tem sniper. Para a desgraça. Para a desgraça. Ele irá atrás de cartoon. Ele irá atrás de cartoon. Ele irá atrás da gente. Ele irá atrás da gente. Ele irá atrás da gente. Meus amigos. Dá volta aqui. Dá volta aqui. Dá volta aqui, Braille. Dei uma cordinha. Tudo bem. Tudo bem. Sai Tica. Ai, eu vou morrer. Cuidado do céu. Eu vou voltar pro meio. Ai, cadê o menino? Eu vi um... Sai Tica. Ai meu... O Bonnie tá no meu cu também. O Foxy saiu. O Foxy saiu. O Foxy saiu. O Foxy saiu. Não é só jogar na terra na cabeça. Viu alguém. Viu alguém. Viu alguém. Ele tá vindo. Ele foi em mim. Ele foi em mim. Ele foi em mim. Ele foi em mim. Mira no meu céu. Fudeu. Não, não, não. Viu alguém. Viu o Zé. Ah, eu morri. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Não tem como escapar. Ele não... Ele vai a tomar. É ele. É ele. É ele. Você tem que sair da visão dele. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Entra no útero. Entra no útero. Gente, não tinha o que fazer. Eu tava cercado pelo amigo. Ele vai ver nós. Não, mas a gente vai tentar... A Bonnie e a Chica. Cuidado ali no cartão. Não deixa ele ver. Vem, 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 vem. A gente vai tentar honrar vocês. Tá? Te amo, Zé. Vocês tem que mirar no rosto dele. Vai ficar stunato. Vocês tem que sair de perto. Ele não pode ver depois. A ilusão tá ali. Ele é a maior flabenguista que tem. Para de empurrar, seu desgraça. Volta! 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 Eu não me vi... É o Fred. É o Luiz. É o Luiz. Sai da Fred. O filho de uma cabeçuda. Tem um Homem-Aranha aqui. Esse animatório que eu não conheço não. Que é isso? É o... É a Mango. Ela ficou na estubulação. Então. É porque ela sobe nas paredes. Manga com leite. O Fred tá aí. Ele vai sair. O Fred tá aqui no banheiro, coisa. Sai aí. Eu juntei três... Eu juntei os quatro bichos lá pra longe. Pra não ficar perto dos seis. Já vai acabar. Já vai acabar. Zé, você é meu herói. Zé. Zé, você é meu herói. Volta! Volta! Liga a Lamberto. Ele tá vindo. 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 Não – me Military na Falta Dodá antes de Highland. Vou morrer agora. Vira na lanterna. Mar You henri mete corrida, mete corrida. Vai na lanterna. Nós vamos. Só 20 minuto. São 20 minuto. São 20 minuto. São 20 segundos. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Calma!!!! Calma!!! Calma, gente. Calma. Calma. Calma! Cavara! Calma. Calma, ganhamos meio do principaliane. Calma, dude. Calma, rapazém. Ah, peraí que eu achei que ia ter um ataque do coração cardíaco, senhor. Passou? Não sei, eu não vi bater seis. Eu não vi bater seis. Eu também não vi, mas o sino tocou, o sino tocou. Gente, assim, ó, o juiz apitou, valeu! O juiz apitou, valeu! No próximo vídeo é noite três. Não, calma. Cadê? É noite dois.